Tudo sobre o esporte brasileiro, agora no Arena Brasil. Bom dia, Dídimo de Castro. Bom dia, Aline. Vamos começar com a Série D. Autos e Tocantinópolis. Isso, jogo ontem à noite, o Lidô Ponteiro. O time Piauí dominou o primeiro tempo, começou logo perdendo um pênalti, mas logo depois fez o gol 1 a 0 e o gol foi contra. Bola de Rogério da direita e o zagueiro Pedro Dias acabou marcando contra. Autos 1 a 0. Segundo tempo, 35 segundos, hein? Começando o segundo tempo, aí está Rogério, 2 a 0 para a Autos. Parecia que a vitória seria fácil, mas o Autos teve jogador manga expulso de campo aos 42 do primeiro tempo e aí complicou. O time lá do Tocantinópolis fez o seu gol 2 a 1, gol do Gustavo Santos. E apertou demais, hein? Andou para empatar e embora a Autos tivesse alguma chance também. O importante, porém, é a vitória. 2 a 1, conquistou 3 pontos o time Alto S. E agora pode respirar um pouquinho, apesar de ter sido um sufoco, né? Esse jogo. É, vamos aos resultados da rodada, então? Vamos saber como é que ficou essa rodada? Olha aí, o River e o Fluminense foi aquele jogo do 2 a 2, Águia e Maranhão 0 a 0, Autos ontem à noite 2 a 1 no Tocantinópolis e ontem à noite também Motoclube 1, Cametá do Pará 1. Com isso, a próxima rodada é a 12ª, jogo no dia 7, o Autos e o River, clássico piauiense Lindolfo Monteiro, 16 horas, no Castelão em São Luís, Maranhão e Mota, é o clássico maranhense. Águia e Cametá, o jogo entre as equipes lá do estado do Pará. Esse jogo aí é na terça-feira, dia 9. E agora sim a gente vai conferir a classificação. Que tem o Autos na liderança agora, Aline, olha aí. Maranhão passou para o Autos. Isso, o Autos ganhando saldo de gols. Autos 18 pontos, Maranhão 18, River 15, Tocantinópolis 15. O Motoclube tem 15 também. O Fluminense do Piauí 14 pontos, Cametá 12 e o Águia de Marabá 9. Os dois técnicos que estarão em atividade no domingo foram o jogo ontem. O técnico do Fluminense, o Roque, foi ver o Tocantinópolis, porque o Fluminense joga lá no domingo. E o Camar, que é o técnico do River, foi ver o Autos, o adversário do River, no domingo. Claro, tem que ficar de olho, né? É. Os adversários. Tem que estabelecer estratégias de jogo, né? A partir das fraquezas e dos pontos fortes também. Também.